Olá a todos, aqui é o vídeo do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo, hoje o céu de hoje, 16 dos 3 de 2020, hoje iremos falar o que tem no céu hoje, e é claro no final, um desafio para você aprender astronomia, identificar coisas no céu cada vez mais. Então já deixa o seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, e bora para o vídeo. Lua, já está lá para meia noite e meia que você vai conseguir observar a lua, cada vez menos porcentagem iluminada, hoje nesse horário mais ou menos 12 e meia, que vai ser 0 horas e 30 minutos. Um 41,5% iluminado, vai ter que estar bem baixa, cada vez mais, vai aparecer mais tarde, então se você ainda não observou a lua, hoje é uma das últimas chances de observar, mas não é tão cedo, já está mais de meia noite, mas amanhã vai ficar mais tarde ainda. Ontem eu avisei, então hoje eu tenho que avisar de novo, observe a lua, se você ainda não observou nesse período. Planetas, Vênus cada vez menos iluminado, hoje com 55,4%, mas cada vez está muito baixo, está muito baixo. Então observe Vênus logo, observe Vênus logo, logo umas 18 e 30 já dá para observar, vai estar bem baixo, mas dá para ver ainda. Marte vai aparecer mais de 1 hora da manhã, com quase 90% iluminado, Júpiter vai aparecer uns 10 minutos depois, com neste horário que não é o ideal para observar, vai ter um satélite galiliano em cima e 3 embaixo de Júpiter. Como eu falo sempre, este horário é só o horário que ele aparece, não é o melhor horário para se observar. Para observar você vai ter que esperar uns 30, 1 hora, 1 hora e meia, para ele subir bastante, porque quanto mais baixo, tem mais atmosfera entre você e o planeta e fica ruim a imagem. Saturno vai aparecer lá para as 1h40, 1h42, mais ou menos isso. E vai estar bem tarde, esse horário vai estar bem baixo, então provavelmente você não vai esperar 1 hora, 1 hora e meia para subir e poder observar, porque vai estar muito tarde. E os desafios de hoje, para quem resolveu o exercício da aula passada, que eu trago para vocês, A estrela do catálogo Sal, era Sirius. Isso, para quem não descobriu aquela estrela do vídeo passado, é Sirius. E hoje temos outro exercício, que você não vai precisar de telescópio, não vai precisar de binóculo, e vai ser fácil de resolver. É outro exercício de identificação de estrelas, e hoje é mais ou menos umas 19 horas da noite. Hoje, ontem eu trouxe um catálogo, o SAO, hoje eu vou trazer de outra estrela o catálogo HD. Se você for procurar o de hoje, você encontra mais facilmente do que o de ontem, mas hoje a estrela que eu quero que vocês identifiquem no céu, o exercício de hoje para vocês aprenderem a identificação no céu, é a estrela HD 61421. É uma estrela que, como eu falei, vai ser mais fácil de encontrar que a outra, mas para você encontrar, você utiliza algum aplicativo de simulação do céu, por exemplo, o mais conhecido é o Stellarium, ou você utiliza um outro aplicativo que identifique coisas no céu. Todos, a maioria deve identificar esta estrela, que tem um outro nome que é bem mais conhecido do que esse HD. E é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Hoje é um exercício cada vez mais importante para a identificação de coisas no céu, então identifique essa estrela. Faça todos os exercícios cada vez mais. Eu estou evoluindo com vocês, a gente vai trazer mais detalhes, depois, daqui a algum tempo, a gente vai trazer, sem ser só a Lua e planetas, a gente vai trazer um objeto de céu profundo, mas isso aos poucos, a gente vai evoluindo esse formato de vídeo cada vez mais, para que todo mundo aprenda a identificar coisas no céu, observar estrelas, constelações, observar com o telescópio, vai ser show de bola. Então procurem essa estrela, amanhã tem outro exercício e outro vídeo. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Não se esqueça de clicar no sininho, pessoal, porque o YouTube não está notificando. Você clicando no sininho e botando para receber todas as notificações, você vai receber todas as notificações. Então clique no sininho. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!